Uma paleta de iluminador, blush e contorno num só produto e baratinho? Sim, hoje a gente trouxe então a paleta da Ruby Rose, a Tick Glow Studio, que é um arraso. Ela vem com quatro pós completamente diferentes, ela vem com um iluminador e dois modelos de blush e um contorno, um blush com aquele brilho que a gente precisa pra se sentir maravilhosa, diva, plena, isso mesmo. E um blush sem brilho nenhum, um iluminador no tom champanhe e o clássico contorno pra deixar a cara bem magrinha, né minha amiga? Porque a gente precisa ficar linda e maravilhosa. Eu deixo aqui na tela pra vocês o valor dessa paleta, essa paleta da Ruby Rose assim ó, dá pra te levar na bolsa em qualquer lugar, pra todos os lugares que tu for, meu amor, coloca lá dentro da tua bolsa, na tua necessaire e eu tenho certeza que tu vai adorar. A pigmentação dela é incrível, então na hora de aplicar aí nas bochechas, cuidado pra não virar o patati patatá. Espero que tu tenha gostado do vídeo, deixa teu like registrado, se tu gosta desse tipo de vídeo, compartilha nas tuas redes sociais e pelo teu WhatsApp, né, pra que todo mundo fique sabendo dessa super dica de produto baratinho que a gente tem por aqui. Se por acaso tu estiver me assistindo e não for inscrito no canal, já sabe, lembra de te inscrever no canal, ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos sempre em primeira mão. E esse foi o nosso produto baratinho em um minuto.